Oi, eu sou a Neide Veneziano, a diretora do espetáculo Sonho de uma Noite de Verão, que estreou em Campinas em 2014 no Teatro Castro Mendes, depois foi para Paulínia, depois voltou, enfim, a gente fez um evento muito bonito em comemoração aos 450 anos do nascimento do William Shakespeare. O grande diferencial desse projeto é que nós juntamos o Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare com o Sonho de uma Noite de Verão do Mendelssohn. Sim, porque 200 anos depois, o Mendelssohn compôs uma música incidental para a festa Sonho de uma Noite de Verão. Nunca no Brasil ninguém tinha apresentado os dois juntos e ainda com a orquestra ao vivo, porque nós fizemos com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, sob a regência do maestro Vítor Hugo Toro. Essa montagem levou um mês para estrear, a gente fez tudo em um mês. São 15 atores no palco, duas sopranos, mais o coro feminino da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, mais 60 músicos dessa Sinfônica Municipal de Campinas também. Tudo isso Vítor Hugo Toro regendo do lado de lá e eu coordenando e fazendo a direção cênica do lado de cá. Vocês podem assistir tudo isso de uma vez ou no fluxo que vocês quiserem, porque vai ficar à disposição no canal da Secretaria Municipal de Cultura. Está disponível. A ideia é do Ney Carrasco, secretário de Cultura, nosso amigo. Então, bom espetáculo a todos. Obrigada. Divirtam-se.